No início da noite, podemos ver os planetas Marte e Saturno, que estão cada vez mais próximos um do outro na constelação de Virgem. Marte fica visível até às 10h30 e Saturno até às 11h da noite. Antes de amanhecer, podemos ver os planetas Júpiter e Vênus a leste na constelação do Touro. Júpiter é o primeiro a aparecer às 21h30 e à esquerda da estrela Aldebaran. Vênus surge um pouco mais tarde, às 13h45. Continuando o nosso passeio pelas constelações do Norte, vamos visitar a constelação de Perseu, que representa um dos mais famosos heróis da mitologia grega. Perseu é protagonista de inúmeras aventuras. A mais famosa envolve sua batalha com a Medusa, uma das três irmãs Górgons, seres horrendos que petrificavam a todos com seu olhar. Perseu havia sido incumbido de trazer a cabeça da Medusa pelo rei Polidetes. Para este combate, Perseu levou um equipamento especial, um escudo de bronze polido como espelho que ganhou da deusa Atena, uma espada de diamantes e sapatos alados que recebeu do deus Hermes, e um capacete que o tornava invisível que conseguiu com o deus Hades. Perseu chegou ao esconderijo da Medusa, protegido por seu capacete de invisibilidade. Esperou até que ela dormisse, e para não virar pedra, aproximou-se, olhando apenas para seu próprio reflexo no escudo, e cortou a cabeça dela. Neste instante, surgiu do ventre da Medusa o cavalo alado Pegasus, e Perseu escapou montado nele. No caminho de volta, Perseu viu a Princesa Andrômeda acorrentada a um rochedo, prestes a ser devorada pelo monstro marinho Cetus. Para salvar a princesa e conseguir sua mão em casamento, Perseu mostrou a cabeça decepada da Medusa ao monstro, transformando-o em pedra. No céu, a constelação de Perseu não possui nenhuma estrela muito brilhante. A mais famosa é Algol, também conhecida como Estrela do Demônio. Ela leva este nome porque seu brilho varia de maneira regular, sofrendo um apagão de 4 horas a cada 3 dias. Na verdade, Algol é um sistema duplo, e o apagão acontece porque uma estrela passa na frente da outra, causando um eclipse. A constelação de Perseu também é muito conhecida por causa de uma das mais famosas chuvas de meteoros, os Perseídios, que acontecem na semana que vem. No próximo programa, vamos saber por que esses meteoros são tão famosos, e qual a melhor maneira de observá-los. Até lá, e seus limpos a todos!